A SESSÃO Foi inaugurada, a 27 de fevereiro, a Delegação Distrital de Beja da Ordem dos Engenheiros. A sessão teve início com o decerramento da placa identificativa da Delegação pelo Bastionário da Ordem, Fernando de Almeida Santos, pelo Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem, António Carias de Sousa, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénia. Logo de seguida, foi tempo para a tomada de posse da Comissão Instaladora da Delegação, seguindo-se à assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Ordem dos Engenheiros da Região Sul e a Câmara Municipal de Beja. A Delegação Distrital de Beja da Ordem dos Engenheiros era uma das duas que faltavam para cobrir todo o território nacional, um ato de justiça e de extrema importância, pela sua dimensão de enquadramento e de coesão territorial. A Beja tem uma importância redobrada porquanto representa o alentejo profundo, desde a fronteira de Espanha ao litoral atlântico, e com uma dimensão de enquadramento territorial que obriga a que seja entendido como coesão territorial. Portanto, neste momento fizemos um ato de justiça, criamos uma Delegação Distrital que já devia usufruir de meios que a Ordem dispõe para as suas frentes. No fundo, uma Delegação Distrital é um front office, é uma linha da frente aos membros da Ordem dos Engenheiros. Com praticamente 500 membros, a Delegação Distrital de Beja da Ordem dos Engenheiros tem como objetivo ultrapassar, em muito, esse número até final do ano, sendo uma das suas principais funções aproximar os engenheiros da Ordem. Para isso, irá promover um conjunto de iniciativas no sentido de envolver a Delegação com a comunidade, com a primeira a acontecer já na Ovibeja. A primeira de todas seria, e é logo, a participação na Ovibeja. Este ano, com certeza, já estamos a programar e a contactar a organização da feira, para também termos lá um estante e estarmos próximos da população. É esse o nosso objetivo, estar próximo da população, estar próximo das entidades, estar próximo das empresas e estar próximo, naturalmente, dos engenheiros. A inauguração da nova sede distrital foi também um momento para a assinatura de um protocolo entre a Ordem dos Engenheiros de Região Sul e a Câmara Municipal de Beja, que permite a criação de uma bolsa de profissionais que poderão apoiar tecnicamente o município. É um protocolo que disponibiliza ajuda técnica, pontual, à Câmara Municipal de Beja, em que tínhamos dificuldade de satisfazer as necessidades do município e do serviço que temos com os nossos próprios funcionários. Portanto, é um complemento muito importante esta bolsa de membros que a Ordem disponibiliza e mais importante é, em territórios como o nosso, de baixa densidade, com uma dificuldade maior também de termos recursos técnicos face aos grandes centros urbanos. Portanto, é um protocolo que irá ser avaliado depois, ao fim de um ano, mas é um protocolo que beneficia muito, mais do que a autarquia, a população em si, que será depois beneficiária destas ações que estão ali previstas em manadas. Portanto, por isso é que é um dia marcante para a Ordem dos Engenheiros, porque disponibiliza um serviço também de atendimento para os seus 500 associados, mas é também muito importante para o município de Beja e para a nossa população.